E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo que era de farm... não, Eurotruck Simulator 2 Achou que era só farm simulator que ia voltar? Não, nossas viagens aqui no Eurotruck também Galera, esse aqui é um vídeo, não é nenhuma série, não é nada, é só um vídeo mesmo andando com o caminhão aqui Como se fosse um apresentando mod, digamos assim, do caminhão, que é esse Iveco S-Way Cara, bonito o caminhãozão galera, não é porque a Iveco me levou lá pra Interlagos que eu vou dizer que o caminhão é feio Não, cara, o caminhão é bonito, você tá doido E claro galera, nunca vou cansar de agradecer a galera da Iveco Brasil por ter me proporcionado um dia incrível lá em Interlagos Então nada mais justo que Eurotruck retornando a bordo do Iveco S-Way Então vamos lá, vamos ver aqui a interna do bichão Deixa eu só regular o... acho que não é F3 não Aqui ó, vamos regular os assentos dele aqui ó Beleza, eu acho que é isso aí galera Tá aí ó, reguladinho Então vamos simbora, deixa eu só ver pra onde é essa carga Olha lá galera, trabalho 28 toneladinhas de milho Pouca coisa É Varsóvia Então vamos para Varsóvia, eu não sei que cidade que eu estou Mas estamos indo... bom, vamos ver no mapa né Mais fácil Bom, a gente vai de Hamburgo para... ó, vamos passar por Berlim Galera, isso aqui, tem um mapa andado aqui ó, uma evolução Isso aqui fui eu mesmo tá galerinha, off jogando E vamos lá pra Varsóvia, vamos descobrir a cidade de Varsóvia Galera, eu mesmo tá Ó, já tá ligado ele aí hein Então vambora É, um jogo Deixa eu... F3 aqui O jogo que eu mais jogava, digamos assim, em off, galera Em todo esse tempo que o canal ficou parado Foi o Eretrack, tá O Eretrack era o jogo que eu mais jogava, tipo em off, pode dizer né Tipo, ah, sobrou um tempinho, vou jogar um jogo Era Eretrack, tá galera Eu não sei como que tá aqui a questão de marchas Tá pulando de duas em duas Tá, beleza, enquanto vai assim mesmo Mais pra frente eu vou regulando conforme é o certo, tá galera É, mas enfim Esse mapa que eu tô aqui, o que eu já andei foi evolução minha mesmo aqui E aquela, né Vocês sabem que eu não tenho muita paciência, galera As multas aqui eu acho que estão desabilitadas nesse mapa Né, nessa minha jogatina que tá desabilitado Ó, caiu pra sétima Então Vou fazer o seguinte aqui, ó Nona Décima Tô pegando jeito, tô pegando jeito Ó, aqui é limitador E aqui eu baixei o coisa da carreta Ergui no caso coisa da carreta E eu não vou esperar não Falou pra vocês E galera, a questão do AeroTrek Eu queria comentário de vocês Se vocês apoiam aí vídeo do AeroTrek ou não Ó lá, ó Velocidade cruzeiro 58 Ou 0 Tem que ver onde é que eu aumento só a velocidade cruzeiro Cara, o que que é esse que eu tô Vamos ver aqui Agora eu abaixei Tava erguido Os eixos da carreta, velho Cê tá doido? Tiozão Vai, arranca aí Arranca aí, senão eu passo por cima Ah, e eu também gravei Um vídeo hoje de É, o que é? Fórmula Truck, galera Não sei qual Qual vai primeiro aí pra vocês Ah, tem uma coisa que eu vou Falar pra vocês Galera, quando eu tava jogando O AeroTrek Eu fiquei muito tempo sem jogar Né? É, sem mexer na minha G27 Nossa, galera do céu Tava feio a minha G27 E simplesmente ela não funcionava Eu pensei Não Não acredito que a minha G27 Queimou Colocava no computador Ela acendia uma luzinha muito fraquinha Não estava pronto Estraguei, né? Muito tempo sem usar Foi minha G27 pro moio Aí até que Numa mexida Eu consegui fazer ela funcionar Sem o Force Feedback Era muito estranho Tipo, o Force Feedback Não trabalhava Ficava um negócio Eu tripidando Você virava o volante Ficava aquele Enfim Muito ruim Acho que tem que entrar aqui Tem Aí o que eu pensei Poxa Opa, décima segunda não Décima primeira Pensei Ah, velho Perdi minha G27, né? Aí quando eu tava pensando Galera Em levar ela Numa Sei lá Aqui na minha cidade Não ia ter Mas sei lá Eu ia levar em alguma coisa Eletrônica Pra ver o que tinha acontecido Eu pensei o seguinte Eu vou arriscar E vou trocar de fonte A fonte dela Eu vou trocar E foi o que eu fiz Eu troquei Só que a fonte Da Logitech Da G27 É 24 volts Galera E as fontes Que eu tinha aqui Era 12 Aí quem entende Um pouquinho de elétrica Aí Eu liguei duas Em série Então Multiplicou aí Foi pra 24 volts E voltou a funcionar A minha G27 Galera Então Fica de conselho Se um dia Você tiver uma G27 G29 Eu acho que qualquer Uma dessas aí E do nada O teu computador Reconhece a G27 Mas a G27 Não funciona Véi É fonte Só trocar a fonte E já era Você tá nova Novamente Aí claro Eu não deixei Aquela gambiarra De duas fontes Tá Eu fui lá Depois e comprei Uma fonte De notebook É a mesma coisa Ainda eu comprei Uma fonte Que Nossa Tem que regular Esse retrovisor Cara Eu tô vendo Mais o caminhão Do que Do que a estrada Não Vamos aqui Vamos aqui mesmo Uma quebradinha de asa Não né Vamos chegar No nosso destino É Então galera Eu ia falar Essa fonte Que eu tenho aqui Agora Ela é regulável Eu posso regular Enfim A voltagem dela Desliga essa seta Tô perdido Nessa seta Deixa eu mudar As informações do painel Por que não tá mudando Nossa Até eu lembrar Galera Todos os comandos Que eu deixei configurado Achei que ia tirar Uma lasquinha Do caminhão Lá atrás Mas não Até lembrar Todos os comandos Tá configurado Vai demorar um pouquinho Deixa eu ver Acho que é a letra I Que muda Não Acho que é o caminhão Mesmo que não Que não muda O computador de bordo Dele Opa Invadindo a Outra pista Mas olha lá 120 Cravadinho Tem algum outro lugar Mostra a velocidade Sem ser digital Bom Tem aqui 129 A gente tá Galera Tinha que ter como Mudar o computador De bordo Desse negócio Opa Isso Parabéns É Não mostra o computador De bordo O que você faz Desliga o caminhão Perfeito Eu nem vi Quantos KM dá Galera de viagem Mas vamos lá Vamos curtir A viagem em zona Eu não sei também Como é que tá a questão De qualidade gráfica Do meu jogo Se tá no limite Ou não Galera do céu Eu vou ter que trocar Ah Véi Vamos pro acostamento Então Eu vou ter que Dar uns upgrade No meu computador Cara Só que por agora Eu não vou poder Ah Comprei a GoPro Caro a beça Véi Quase 4 mil reais Foi pago na GoPro Então É bastidinha E eu vou ter que comprar Um monitor novo Pra mim Galera Que eu tô sofrendo Com esse monitorzinho Que eu tô agora aqui E Véi É Demonei que vai Mas o meu computador Eu vou ter que fazer Mais um upgrade nele Placa de vídeo Galera Vou ter que Dar uma turbinadinha nele Na questão placa de vídeo Essa minha placa de vídeo Já ficou passada Já É uma 1060 Tá galera Ó Caiu receita de alguma coisa Ele deve ser funcionário Vamos cair pra cá Fiz uma péssima escolha Uma Péssima mesmo Mas deu boa Deu boa Acelerar novamente Voltar uma marcha Aqui Ó o cara aí Véi Levando dois Não Não Calma aí Calma aí Olha aí É Volvo É Volvo Mas qual que é o caminhão Que tá puxando Qual que é o caminhão Que tá puxando Ah Molecão Não Aqui Inverca é outro nível Né galera Olha pra frente Valeu tiozão Obrigado Obrigado Deu lado pra mim É cara Os Volvo Não aguenta pressão Não aguenta pressão Tem que andar de guiche Galera Muitos me perguntaram Pediram pra mim Dirigir o caminhão Galera Impossível Impossível dirigir o caminhão De corrida Véi Claro Já foi um negócio Assim De última hora Um negócio Incrível Que eles conseguiram fazer Eu andar no caminhão Lá galera Mas dirigir o caminhão Não De jeito nenhum Cara Se vocês quererem Eu posso conversar com eles Pra ver se eles Enfim Deixam ir numa concessionária Alguma coisa assim Pra ver Esse caminhão E filmar pra vocês Esse caminhão É Na vida real Isso Eu posso fazer Mas Igual vocês que iriam Olha lá véi Eu dirigir o caminhão É impossível galera Não dá Acho que nem se Nem se não fosse Num dia de corrida Um negócio normal Não dá Porque É coisa de corrida É muito É muito dinheiro Aplicado ali Os caras não vão confiar Não Ainda mais na minha mão Que anda tuchado Sempre Não Vocês vão ver Vocês vão ver Eu acho que eu vou postar O vídeo do Formula Truck Primeiro Do que o do Eretruck Vocês vão ver lá Minhas habilidades de corrida Não é Nada 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 Boa Olha a polícia Galera Eu não estou ganhando multa Eu estou aí 100 por hora Eu já era intésimo Em ganhar uma multinha Eu não estou ganhando multa Porque está desativado No meu jogo Mas galera Eretruck É muito massa É um jogo Que você perde Horas Jogando Brincando E não vê o tempo Passar É muito legal E aqui eu evoluí Nesse jogo Digamos assim Como se fosse uma série Rumo ao sucesso Comecei lá Pequenininho Um caminhãozinho Sofrendinho E fui indo Hoje eu tenho uma frota Gigantesca de caminhão Aqui Até Eu quero pegar o caminhão Que eu mais rodei Nesse jogo Eu vou tentar gravar Mais um vídeo Para vocês aí E eu vou pegar o caminhão Que eu mais rodei Nesse jogo Olha um acidente O acidente é tão feio Ainda bem que o cara Conseguiu desengatar O cavalo Ali O barriga de aço Acho que é barriga de aço Peito de aço Não foi assim É barriga de aço Que os caminhoneiros Chamam aqui dali Ainda bem que o cara Deu tempo De desengatar o cavalo Já pensou Pega fogo No cavalinho Também A viagem Sossegada Tranquilona Bem de boa Próximo vídeo Que eu gravar Ai, ai, ai O carinha me fechou ali Então vamos pelo acostamento Aqui mesmo Opa, opa O GPS está mandando E reto Então vamos embora Esse caminhão tem dois GPS Não sei porquê Mas enfim Se falhar um Tem o outro Mas o que eu vou falar O outro Não sei se eu falo Eu não vou falar Qual que é o caminhão Mas enfim Era 160 A velocidade De cruzeiro dele Claro Eu não pegava Cargas também Muito pesadas Mas a média Que eu fazia dele Era 160 A velocidade De cruzeiro Esse aqui Eu não faço ideia Agora eu dei uma Embaladinha Vamos ver 136 km por hora Eu estou Então é bastantinho Mas Para 160 Cara Acho que 172 Ó Vou entrar aqui 172 Não 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 tem A parede invisível Boa Não tem Ótimo Deixa eu passar aqui Uma vez eu fui passar Nesse negócio aqui Tinha a parede invisível Cara Arrebentei com o meu caminhão Agora esse aqui não teve Acho que era um helicóptero Fui passar um helicóptero E arrebentei com o meu caminhão inteiro Mas pesou bem Esse aqui galera Eu coloquei a configuração do motor De 570 cavalos Tá Mas tá pesadinho Nona Décima Trocada de marcha Certinha Ah Se for ver Galera É um negócio Infinito De dinheiro Mas agora Com essas viagens Que até eu posso voltar Sacar com as séries que a gente tinha Que é Que é Enfim A série que a gente tinha com os caminhões Truck Né Acho que é a vida de fazendeiro É vida de fazendeiro Olha só A vida de caminhoneiro Que a gente era nos caminhãozinhos Truck Mapa EAA Bus Ah tem outra coisa Aí não dá muito certo Mas se vocês curtiram Bastante os jogos Aí O AeroTruck No caso Eu vou comprar Comprar a manual Porque é bem mais barato Do que aquela da Scania Eu lembro que uma vez Eu fui ver A da Scania Estava a 400 e poucos reais E aqui eu vi No anúncio 130 Galera Vamos passar por cá Beleza Tem o acostamento Tem o acostamento Então dá pra ir O problema é quando não tem acostamento Você vai Olha lá Até Eu fiquei sem palavras Agora Tá vendo Qual que é o autopaz Aqui O cara me fechou Não Acho que é aqui mesmo Não Aqui não É aqui Foi mal aí cara Você me fechou Eu fecho você também Galera Mano De eu não entrar Atrás do cara Já pensou se eu Libera aí patrão Vambora Galera Já pensou se eu estivesse Atrás do cara O cara fechou No acidente Já tinha um acidente Ali O cara foi E fechou no acidente Você tá louco Vamos que vamos Cara é muito massa Você jogar na KG27 É muito legal Ah outra coisa Falar na G27 Eu não faço Opa Já tá na décima Eu não faço a ideia Do valor Que está uma G27 Hoje galera Eu não faço ideia Se encontra pra vender Qual o valor é Só que assim Me perguntaram Se aqueles volantinhos Um amigo meu Me perguntou Ah vou comprar Aquele volantinho Que é Mais ferrepinha De todos Que é 250 reais Ele falou que Estava vendo um Cara Eu aconselhei ele E eu acho Que eu fiz a Escolha certa De aconselhá-lo Que assim Não Não comprar Aquele volantinho Eu acho Que é melhor Você investir um pouquinho Mais Gastar um dinheirinho A mais E comprar um G27 Cara G27 Que é claro Não encontra mais Novo Zero bala Não encontra Mas encontra usado E se o meu Que é velho A beça Ainda tá bom E vou Dizer uma verdade Pra vocês Não tô zelando Dele Nem um pouco Tipo Igual tem gente Que faz Que esse tratamento No couro Coisa lá Não O meu não Meu eu não faço Isso não E tá aguentando Cara Compensa Compensa comprar um G27 Agora um G29 Nem sei se tem Um volante acima Do G29 Se foi lançado Mais alguma coisa Mas acredito que não É caro Mas é um negócio bacana Eu tenho um volantinho Até hoje Tá aqui no meu pé Tô chutando ele aqui Cara Ele só dava 90 graus Tipo Meia volta Pra um lado Meia volta Pro outro lado Cara O Eratrex Tinha que ficar Um negocinho De nada Aí tinha vez Que ele dava Uns peripaque Que fazia Tipo o volante Virar com tudo Cara Às vezes Sei lá 100 Igual agora 130 140 No caminhão E do nada O volante Dá aquela guinada Pô Capota na hora Vamos dar uma observadinha Por fora Cara Esse caminhão aqui Só tá faltando Opa Cara Essa carretinha É bem estável Né Opa É cruel Galera Ó Uma quebradinha De asa Opa Calma aí Deu É cruel Dirigir caminhão No volante Por fora Cara É muito ruim Aqui ó Aqui vai dar uma quebradinha De asa massa E o dono da carreta Fica louco Né Mas não O dono da carreta Sou eu mesmo Eu mesmo Sou o dono da carreta Não dá nada Dono do caminhão E dono da carreta Tá Vamos voltar lá pra dentro Que daí o som Fica até mais alto Melhor pra vocês Fica lá galera O link pro download Desse mod Vai estar aqui Na descrição Tá Opa Mais um pedaginho Ó Tô freando tudo No freio galera Cara Deu Deu umas bombadinhas Agora pra Pra bonito Mas eu tava freando Tudo Desculpa aí Tiozão Foi mal Vai embora Cara Já bati Já Já Deixei morrer Também De segunda Empurrar um carro Não dá né Beleza Apagar o pedágio Aqui Tiozão Arranca caminhão Você não vai sair Então tudo bem Cara Não tem problema não Nós resolvemos Esse negócio Aí pra você Vai X pra guarda Ah Vai aí Então tá bom Falou O bug não danificou Né cara O invecão Aqui é resistente Sexta Já andamos Quase 500 Quilômetros Já galera Caramba Tempo passa Tempo passa Tempo passa Tempo passa Será que é massa Por causa disso E eu não faço A mínima ideia Quanto tempo Ainda tem Pra gente terminar Essa viagem Eu ainda estou procurando O botão É que assim Todas as informações Você precisa Opa Tá no painel Temperatura Combustível Pressão do óleo Marcha É Tá tudo aí Né Não tem O que Ai Vai olhar o painel Dá nisso Não tem Muito Que a gente Querer mais Informações Ali Né Ah galera Uma coisa Pra comentar Com vocês Esse vídeo Tá com mais De 20 minutos Então Quem tá aí Assistindo É quem realmente Curte o canal Quem realmente Gosta do canal É Tudo na vida Tem seus Prós E contras Galera É Uma coisa Que me desanimou Muito A gente A gente fala Que ah O comentário Lá Não sei o que Daquilo Lá Não afeta a gente Porque tem Os comentários Bons Sim De fato Se você for Ver bem Os prós E contras Tem muito Mais comentários Bons Do que comentários Ruins Né A gente Tenta Ignorar Os comentários Ruins Mas Sempre tem Sempre deixa a gente Pra baixo Que é o comentário Ruim Então todo esse Tempo Que eu fiquei Longe Digamos assim Teve seu lado Bom Os vídeos Que eu estou Postando Estão dando Todos tipo 99.8 É Aprovação De likes Ou seja Tipo 500 likes 1 Dislike Porque Tem gente Que nunca esquece Né Então É bom É bom Isso Porque Enfim Aquelas pessoas Que ficavam incomodando Nesse tempo E Cansou Cansou Então Agora quem está aqui É só os inscritos De verdade mesmo Aqui no canal Ah E também Questão de música Opa Eu vou ter que aprender É Ver como é que está As questões de diretrizes Do youtube Galera Questão de músicas E Quais músicas Eu posso usar Quais que não Eu tenho um monte De músicas Né Olha o TV Passando ali É Que enfim Que eu usava no passado Né Também tem questão Que são velha Mas tem que ver Se posso usar ainda Tem que descobrir Músicas novas Eu sempre Estava mudando Aí para vocês Um Vervo Ah Cara Sério Sério É o mesmo Ah Acelera Esse negócio Aí Eu fiquei pensando Ali Porque eu estava Se o cara Fosse frear Eu ia para o acostamento Daí O combustível Não preciso abastecer Tanque cheio Então é só acelerar Ah E assim galera Para vocês Têm uma base Desse mapa aqui Essa carga Que eu estou fazendo Aí Já estamos Quase a 600 km Já Percorridos É a carga Mais Curta Tipo A mais Perto Possível Que eu encontrei De tão avançado Já que eu estou Nesse mapa Eu tive Écão ali Será Não vi direito Parece que é um DAF É Eu tenho que arrumar Esse retrovisor Né cara Não vê nada Da estrada Só vê o caminhão Mas enfim É só essa viagem Mesmo Com Scania É Com esse caminhão Depois a gente vai Para o nosso Para o rapidinho Que fez história Aqui nesse meu save game Galera Acho que ele está Com 15.000 km Não lembro Certinho A quilometragem dele Mas Tudo rodado Comigo Só eu Que rodei com ele Tipo Nenhum funcionário Nada rodou No próximo vídeo Olha os carinhos de pé No busão Tá doido No próximo vídeo Eu vou fazer Desse caminhão Para vocês É bacana O roncão dele Mas Por isso que eu falei Que esse caminhão Só está faltando Agora Um mod Para deixar ele Com o escapão Diretão Aí ia ser louco Uma coisa que eu estou sentindo Muita falta Eu comentei de música Tipo Quando eu estava Nas viagens Aqui Colocava musicona E ia curtindo música Só que aqui Não pode Não pode Não pode Música no youtube Não pode Música no youtube Senão seria louco Vamos ver se eu acho Uma música Sei lá É que essas músicas De direitos autorais Também É sem direitos autorais É ingrato Ingrato Você ficar assistindo Escutando Mas eu vou tentar Tentar achar uma musiquinha E colocar de fundo Aí para vocês Outro pedágio Mas está louco Cara Vamos tentar Lá no canto Lá Vamos ver Está fechado É aqui mesmo Eu gosto Quando eu vou Para os países Que tenha O Via fácil Não é via fácil Auto passe No caso Que é aqui no jogo Dano no reboque Nem batia em nada Ou o cara Ah Como é que é O negocinho Do pedágio Desceu em cima Do meu caminhão Os caras tinham que pagar Isso aí Prejuízo deles Besteira deles Para não falar outra palavra Reduzir marcha Avancei demais Cidade Olha Véi Eu não calculava Que ia ser Tão longe Assim Uma décima Bom O bom Que vai ser Num vídeo Longo Para vocês Até uma coisa Que eu estou Pensativo Nessa questão Assim Quando eu criei o canal O youtube Já tinha aquela Lá Que Você tinha que fazer Vídeos de ali No máximo 12 15 minutos Uma média De 10 minutos Era um vídeo bom Para o youtube Antigamente E agora Que tem os shorts Que tem as outras Plataformas Que é só um Negocinho Rapidinho Será que Vídeo longo Assim Tipo Quase meia hora De vídeo Ou esse aqui Que eu acho Que vai dar Meia hora De vídeo Será que o youtube Aceita hoje em dia Esse tipo De vídeo É Vamos descobrir Vamos descobrir Porque esse vídeo Eu vou colocar Full ele Inteiro Não vou fazer cortes Não Vocês curtiram A viagem Zona Comigo Curtiu os pedágios Cada Cada curva Tem um pedágio Olha lá Outro Pelo visto Ah Não creio Outro pedágio Galera Eu não andei O que Cinco quilômetros Meu Deus Cara Ainda bem Que o hospedagem É baratinho Né Pessoal Os hospedagem No Brasil Os caminhaneiros Chegando com as Notona de 100 Aí Pra que isso Pra que Tanto pedágio Beleza Tá pago Vambora Ah E a questão De mostrar G27 Galera Eu não estou Mostrando Hoje Embora Eu tenha Comprado Uma GoPro Tudo Que dá Pra usar Ela de Webcam É Eu tenho Que fazer Um Setup Pra mim Um negócio Certinho Bonitinho Com espaço Pra mim Poder Fazer os Vídeos Assim Tipo Filmando A G27 Pra vocês No jeito Que eu Tô Aqui Mal cabe Eu Com o Volante Imagina Uma câmera Filmando Caramba Não Mas que Viagenzinha Chegando A quase 700 Km Rodados Já Galera E nada De chegar Na cidade Caramba Deixa eu Ver O SF6 Não Não Fala Deixa eu Ver F4 Não Não É F4 Bom Achei Galera 45km Falta Opa Trocar de marcha É bom 45km Estamos chegando Estamos chegando Viagenzinha longa Deixa eu tirar Esse aqui Agora F3 Não precisamos De gps Temos do Caminhão Mas quantos Quilômetros Deu total Vai passar De 700km Essa viagem Aqui Aí a gente Vai ver A economia Do caminhão É isso Que está Faltando Aqui Ô tiozão Tá maluco Se ele é Estreio É isso Que está Faltando Galera Autonomia Quanto Que o caminhão Está gastando Tipo A média E quanto Está fazendo Por quilômetro Ah Olha os malucos De pé No ônibus Lá Acaba pisando Freio Freando Mas cara O ônibus Está Vem O ônibus Está vazio Olha lá O ônibus Está vazio Por que Os malucos Estão de pé No ônibus Não É vida louca Um monte de espaço No ônibus E os caboclo De pé Para entender Não Estava querendo Mudar de caixa Tá louco É o trânsito Chegando na cidade Está de brincadeira Cara Eu não venho Mais para cá Não 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 pego Mais viagem Para cá Nem Lás Cara Os caminhoneiros Indo tudo ali Será que é via fácil Aqui Não Os caras pararam Não é Deve ser uma faixa Só para os caminhões Em si Mas não é via fácil Não Cara Terra dos pedágios Cara Ó Seis pila Para Só não faz barbeirice Para que um pedágio Um caminhão Paga seis pila Né Seis euros Vai Seis reais Nós estamos Estamos na Europa Vamos converter Esse bagulho Seis reais Um caminhão Um carro paga o que? Cinquenta centavos O cara vai pagar com o carro ali Para pagar cinquenta centavos Vamos Vamos cara Tá louco E um pedágio em cima do outro Mas tá Fazer o que? Temos que pagar Né Vamos Força Iveco Força Iveco Ó Se bem que o outro Na frente também Acho que é outro Iveco Mesma carreta Igualzinho Conjunto Será que estamos chegando Na mesma empresa Será que esse aqui É o Iveco Highway Né Vamos ver A fuça do bichão Isso Seu Sway Ó lá Varsóvia Descoberta Ah Não dá pra ver O retrovisorzinho Injusto Mal regulado Tá Beleza Chegamos na cidade Vamos Vamos se concentrar Aqui Pra ver onde é que vai ser Pra nós descarregar Iê Ó Jogamos para cá Não venha ninguém Aos contra Jogamos para cá E vambora Pra que ficar preso No semáforo Besteira Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro Eita E aqui exploda o motor Agora Tem que ter agilidade Opa Entrei meio rapidinho Já pensou Na última passada Tomba o caminhão Na última curva Praticamente Chegando no destino Tomba o caminhão Passar por uma concessionária Da Mercedes Acho que é Mercedes Né? É ali ó Mercedes-Benz Descoberta E daí Será que o caminhão Que eu comentei O vídeo todo Será que é Mercedes? Será que é Volvo? Será que é Scania? Vocês vão ver No próximo vídeo Chegamos galera Gastar tudo o ar do caminhão Aí ficar meia hora Com o caminhão parado Fazendo ar Nossa Entrei totalmente errado Mas tá Vamos ver galera Será que eu ainda Ainda sei fazer isso aqui? Infelizmente aqui Os bitrem Não tem como manobrar Opa Ah ele tá na Ré 2 Eu quero Ré 1 Ó lá Acabou o ar da bagaça Vamos ver se vai dar pra ir Aí ó Foi de boa Não Não foi de boa Ah até que não errei muito hein Eu só tinha que ter alinhado Um pouquinho mais Enfim como eu ia falar Os bitremzão aqui Ela não tem como manobrar Todos eles é Tipo Só pede pra ir de frente Reto Tipo Manobra assim Eles não autoriza Vamos lá Vamos ver aqui de fora Se despedir Do nosso Iveco Opa Tem aqui que desligar Desligar e Enter Mas é isso aí galera Mais uma viagem excelente De Hamburgo Para Varsóvia Muitos pedágios Mas fazer o que? É normal né 734 km rodados Quase 400 litros De diesel Mas então é isso aí galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Tchau